Bom pessoal, vamos aqui no supermercado aqui de Gramado. Quero mostrar para vocês. Está com decoração do Natal, que esse vídeo eu estou gravando no mês de dezembro. Está bem agitado a cidade, agora são uma hora. Fica aí no vídeo que eu vou mostrar para vocês o mercado aqui de Gramado. Eu vou ter que fazer a rotatória ali, que aqui não tem como ir. Mas o bom é que a rotatória é logo ali, é perto. Ah sim, tem uma novidade também para vocês, que ao nosso lado direito aqui, do lado da Rua Coberta, tem duas opções aqui novas, que é o Lugano e o Memórias de Gramado. Eu vou deixar aqui na descrição os dois primeiros links para vocês estarem conhecendo melhor. Eu gravei dois vídeos desses dois locais, bem detalhados para vocês, do jeito que vocês gostam. Então corre lá, se você ficou curioso ou curiosa de saber esses dois lugares novos aqui que abriu aqui em Gramado. E agora eu estou indo aqui no mercado, no mercado aqui de Gramado. Aqui é o estacionamento, tem um estacionamento rotativo e tem um estacionamento do supermercado. Tem essas duas opções aí para quem está vindo para Gramado e quer de repente fazer compra e não conhece o mercado. E agora eu vou procurar uma vaga. Está bem vazio, assim né? A cidade está cheia, mas eu vou estacionar ali. Deixa eu arrumar o carro, né? Mas é isso aí, as pessoas vêm e geralmente nem sabem que tem mercado aqui ou acham que é longe. E aqui é o mercado. Deixa eu pegar o conflito aqui para mostrar para vocês os valores ali que estão. A oferta do dia, deixa eu colocar aqui. Aqui é o mercado nacional. Aqui é a oferta do dia. Olha os preços aí. Perú, Perdigão, Seara e Sadia. A oferta válida para o dia 20 e dia 21 do 12. Aqui tem mais coisas também, ó. Massa, azeite, café. E agora eu vou mostrar aqui dentro para vocês verem como que é. É bem amplo. Desvalorizado. Tem panetone. Muito, muito amplo o lugar. Então é isso aí, pessoal. O mercado nacional de gramado, muita promoção, chocolate, biscoito. Sexta de Natal, 28 itens. Tem de 62 também, ó. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal no botãozinho vermelho para receber mais dicas como essa e até o próximo vídeo. E aí, ó. E aqui é o horário de funcionamento. Segunda, sábado, das 8 às 21. Domingo, feriado. Não fala. E agora vocês viram, né, como que é grande o mercado aqui de gramado. Muito grande. E agora eu tô saindo do estacionamento. Aqui é a saída. Mas... Deixem aí nos comentários se vocês já conheciam já esse mercado. O mercado nacional aqui de gramado. E aí... Eu resolvi mostrar aqui pra vocês como que é e tal. Porque poucas pessoas sabem que... O tempo nosso. O tempo tá fechando e tá pra chuva o tempo. Mercado Nacional Ele sai aqui em cima Baixamem não tem erro Vou mostrar pra vocês Sai do outro lado Na outra quadra Mas também não tem erro Aqui o trânsito Tá um carro Ó a decoração do Natal Que esse mês agora É mês de Dezembro Então Tá com decoração do Natal E se você tá assistindo esse vídeo aqui Hoje Quero desejar pra vocês aí Um bom Natal Um próspero ano novo Boas festas E se querem mais dicas Como essa aqui por exemplo Se inscreve aí no canal Desse botãozinho vermelho aí Deixa teu like Compartilha pra algum amigo O like e o comentário é muito importante O like e o comentário é muito importante Porque o YouTube vai entender Que o conteúdo tá sendo relevante Então ele vai Recomendar o vídeo pra mais pessoas E antes de eu vir pra cá Pra gramado Eu queria muito Assistir esse tipo de conteúdo Sabe? Um vídeo mais detalhado Assim Um vídeo mais completo E eu não achava Então Por isso que eu tô fazendo Esses vídeos Assim Eu faço Como eu gostaria De assistir Quando eu quisesse conhecer Algum lugar Entendeu? Então isso é bem legal E o pessoal Tô curtindo bastante O canal Há dias atrás Ali Fez Dois mil Já estamos com Três mil inscritos Tô muito feliz Muito grato A cada um de vocês aí Que tão Interagindo Comentando E no próximo vídeo Eu vou tá Eu vou tá deixando o nome aí De quem tá Apoiando o canal Né? Com qualquer quantia ali Eu vou Prometir de deixar os nomes Então no próximo vídeo Já vou começar Anotei tudo no caderno Eu vou divulgar o nome De cada um Das pessoas aí Que tão apoiando o canal Né? E isso ajuda bastante Né? Então é isso aí pessoal Boas festas pra vocês Feliz Natal Um próspero ano novo Tudo de bom Sucesso E até o próximo vídeo